O que é diversificação no mundo dos investimentos? Nada mais é do que aquela máxima, jamais coloca os ovos na mesma cesta. Tudo que você for fazer na sua vida, você precisa ter um segundo plano, um plano B pelo menos, você precisa diversificar as suas atitudes. Quando você investe o seu dinheiro, você jamais pode investir todo o seu dinheiro em uma coisa só. Por exemplo, vou pegar todo o meu dinheiro e investir somente em uma ação? Não, jamais vou fazer isso. Por quê? Porque aquela empresa, tudo pode mudar para aquela empresa, aquela empresa, poxa, dava um lucro muito bom e agora começa a dar prejuízo. E ela pode vir, inclusive, a quebrar. Então, eu nunca posso centralizar os meus investimentos em uma coisa só. Eu tenho que diversificar. Eu nunca posso colocar todos os ovos, ou seja, todo o meu dinheiro, na mesma cesta. Eu preciso diversificar os meus investimentos. É uma característica que você enxerga em todas as pessoas ricas. Qual é o grande segredo dos bilionários? Múltiplas fontes de renda. Como que você tem múltiplas fontes de renda? É quando você diversifica o seu dinheiro.